WhatTogether, pra quem tiver no... Ali no... WhatTogether... Se quiser conectar pra ouvir a trilha sonora aí, que tá compartilhada por todos... Vamos dar início aos trabalhos aí... Ahn... Eu vou começar dando um resumo, então... De modo geral, assim, da aventura como um todo... Depois eu peço pra um de vocês dar só o resumo da última sessão, beleza? Vamos lá! Beleza, beleza. Então, mais aí pro Marcelo que tá chegando agora... Pode ver ali que na tela do Roll20 a gente tem um mapa mundi, né? Com um continente um pouquinho mais detalhado. Vocês estão naquele continente. Pra ser mais específico, bem ao norte, ali onde a cor é mais branca, né? Por conta de tratar de um reino coberto de neve... No extremo norte desse mundo. O reino se chama Jevlaclade, mas vocês estão especificamente na região ali... Ahn... Isolada por uma cadeia de montanhas... Chamada de Vale... Nesse vale, além das diversas intrigas políticas... E ao decorrer dessa campanha, né? A galera já tá level 7, jogaram desde o level 1... E ao decorrer dessa campanha, além das intrigas fracas, começaram literais guerras. Nesse exato momento, um dos reinos, que é o reino élfico de Samar, tá sitiando a capital do reino, chamada de Kalistade. O grupo, por outro lado, tá resolvendo outras questões. Eles resolveram focar em um problema muito maior, um problema de escala global, que é... Descobriram que... Durante a campanha eles descobriram diversos focos cultistas, criaturas infernais e abissais... Ahn... Preparando rituais e coisas... Inclusive, eles... Alguns dos membros do grupo quase foram sacrificados... Ritual... De invocação demoníaca. Mas, por sorte, eles estão conseguindo evitar... Bastante... Bastante garra, bastante afim. Entretanto... O mesmo não pode se dizer de outros reinos nesse mapa. O reino mais ao sul, ali à direita, o reino de Tsarenlia. Uma das notícias que chegam até vocês... Esse reino foi completamente devastado já. Completo. Os demônios foram invocados. As cidades cederam. Tudo já se tornou um... Um... Um deserto de... Vadido. Por isso, o grupo tá focando em recolher recursos. Arrumar aliados pra combater. Porque... Agora que eles já estão no plano material, né? Essas hordas infernais... Elas vão começar a marchar. E vão começar a procurar os reinos vizinhos. E o reino de vocês... Vai ficar muito próximo. O grupo, então... Tá reunindo aliados em uma fortaleza. Que eles... Limparam de criaturas... Que estavam... Invadindo ela. Por fim, assim... Pela... Mais recentemente... O grupo conseguiu... Primeiros... Fragmentos. Uma arma... Antiga. De uma arma poderosa. Pode ser usada. Pode ser um diferencial. Na guerra que está por... Agora alguém, por favor, dá o resumo aí. Eu faço a boca. Eu faço rapidinho. Depois de derrotarmos o abominável Yeti... Nós subimos até o topo do Monte Prisma. Onde nós descobrimos que o velho Abutre tinha ido de comes e bebes. E que o Abel tinha sido possuído... O seu corpo sem vida... Tinha sido possuído por um dos três senhores do inferno chamado Abaddon. Depois da gente exorcizar o Abel na porrada... Nós pegamos os pedaços da Vingadora Sagrada... E terminamos a sessão descendo da montanha. Então, o grupo no momento é formado pelo Ymir. O Abel, né? Que ainda está com o Wilson Kalim. Que estava meio quieto nos últimos acontecimentos. Mas agora ele parece ter recobrado. A NPC. A Princesa de Samar. A Mbq. Ex-Princesa de Samar, né? Ex-Princesa de Samar, né? É... Ok. Porque o pai dela ainda está vivo, né? É, mas que roubaram o trono, né? O problema é mais esse. É mais ou menos. Assim, é complexo. Pelo menos ela, enquanto conversa com vocês, enquanto ando com vocês, ela se titula a Princesa de Samar. É, a Rainha Vermelha fez uma intervenção federal lá no reino. Intervenção, cara. E aí... E aí deu... E deu, né? É... Cara, a gente estava indo para a Vila de Inverno, né? O Abel e a Samar. A gente ia se dividir descendo da montanha. O Abel ia para a Vila de Inverno. O pai do Wilson ia levar para Fortaleza. E o resto da galera ia... Para Calistades, direto. Ia em Benkut. Alguma merda para resolver lá. Não, gente. Todo mundo ia para a Vila de Inverno. Ia se separar lá. Depois ia subir. A gente e você ia descer. Porque eu preciso pegar a carta de volta. Ah, é verdade. É, pode ir direto, então. O Abel. Então a gente vai para a Vila de Inverno, todo mundo. Isso. Isso. Vocês vão todos para lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos conectar o personagem do Marcelo, então, com o teu personagem novo, Marcy. Pode ser. Aí vocês criam uma história ali que... Já estava meio que... Esperando... Aquilo que você estava esperando, né? Não vou dizer agora, mas... Acabou encontrando ele e vocês meio que se... Ok. E se ajudaram mutuamente e agora estão... Pode ser, Marcelo? Pode ser. E depois ele explica melhor ali quando chegar a hora. Pegue a deixa. Vocês descem a montanha, percorrem pelos caminhos... Pelo difícil terreno congelado do Ártico. Até que vocês veem a estrutura, aquela cidade murada... Com muros altos. Com pedra e sentinelas... Com o topo dos muros. Vigiano pra todos os lados. Vocês novamente precisam... Passar pela entrada, mas agora... Vocês já estão um pouco mais acostumados, né? Wilson já sabe que ele... tem mais facilidade numa aparência mais humana e dentro da vila de inverno vocês vão novamente, o que vocês fazem? eu vou direto pra casa eu vou acompanhar o Wilson eu não tenho muito porque enrolar aqui eu vou só acompanhar o pessoal tu chega na tua casa, Wilson vou visitar as meninas não, Kalim a gente está com pressa vocês não tem que chegar em casa de hoje tem que chegar em casa de hoje é só um hoje não, nada de hoje Wilson, tu chega em casa tu vê o teu pai barrendo assim parte da frente parece que está bem normal nada de ir muito antes tem que meter a atenção cara, eu dou uma batidinha não sei se está fazendo assim tipo, a parte da frente da casa eu dou uma batidinha na madeira assim, na cerca e aí pai falei que ia voltar está pronto? para ir para ir embora? não, não pensa não não pensou não não pensou não, você vai para cá você vai eu falei que você não tinha escolha você só está tentando defender o seu velho eu tenho uma ótima ideia tem o Abel aqui é uma pessoa super solista você pode conversar com ele por que você acha que aqui ficar aqui é melhor e quando você caminha para o sul aí quando você chegar lá você chega em uma conclusão pode ser? ah, eu sei que você e seus amigos estão sempre tentando devem ter ótimos argumentos é a decisão final do seu velho peço que responda tá bom eu vou entrar passar por ele entrar em casa eu vou pegar um saco meter um monte de roupa dentro é vou botar nas costas jogar no chão assim tá é isso que tu precisa? ou tem mais alguma coisa que ela quer pegar? ah, ah, ah deixa, deixa ali onde está não, não, não tem ok, aí sem roupa lá então, tranquilo podemos fazer do jeito que tu quiser ok tu nota que de alguma forma parece que ele está diferente assim alguma coisa no tom de voz dele alguma coisa está diferente ah, ah, tá por que você quer ficar aqui por que você acha que ficar aqui é melhor que possivelmente você ficar aqui poderia melhorar a situação eu 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 prefiro estar eu prefiro um local familiar para mim um local estranho aqui dificilmente será palco de uma batalha e se for essa casa não é nem tão rica que possa chamar atenção de tá que nem tão pobre que possa ser destruída acho que eu estou bem protegido a questão não é a guerra de Samar contra a Kalistad você sabe o que está acontecendo em Sarelia? ah, sim eu ouvi dizer não tem uma vila que ficou em pé você acha que tem uma casa que não presta tanta atenção vai fazer você sobreviver caso uma horda de demônios passe por aqui a diferença faz a ilha você está tentando me levar para um castelo beleza certo pode ser pode ser pai lá não havia gente é, eu ia falar isso mas eu pensei pai é quando a gente era pequeno você nem sempre falava pelo menos para o meu irmão e para mim como a gente poderia melhorar de vida como o valor do trabalho de um homem a coragem dele faz ele faz um homem ser um homem e a única coisa que eu não imaginaria é que depois de eu ir para casa eu ir embora e eu voltasse para casa eu ia encontrar um covarde no lugar do meu pai caralho caralho doeu Wilson faz um teste de arcanismo arcanismo primeiro põe a mão no seu homem vai lá filhão vai filhão arcanismo normal liso mesmo um d4 do cara nossa amei boa pode ser 14 né vai que tem um d4 vai que vai tem um d4 vai que vai vai que vai toma no cu 11 é no abel me dá um eu não posso não é reação então não tem tem arcanismo preferência abel se eu tenho deixa eu ver aqui intimidação investigação não é isso fala uma palavra dura só que vê que ele está antes ele parecia estar mais propenso a conversar tanto que tu conseguiu convencer ele pelo menos temporariamente mas agora ele parece que está tipo nada que tu fala por mais que tenha usado palavras duras por mais que tu tenha apelado para o sentimento vê que ele não parece ser atingido por aquilo só diz mais um eu estou velho filho a idade chega para todo vai chegar para você eu prefiro morrer no conforto do lar que eu conheço ter que me arriscar o desconforto das viagens pela estrada é uma fortaleza sabe-se lá o que eu iria encontrar por lá além do mais você pode não acreditar eu ouvi pontes confiáveis me disseram que a rainha vermelha pode nos e ela vai tá é o que eu fico fazendo durante a semana quando eu fui embora eu falei pra você não fazer mais nada né você fez você foi a algum lugar alguém veio falar contigo o que aconteceu vê que ele começa meio que ele tinha parado de varrer pra falar contigo começa a voltar a varrer ah é nada não eu só eu me encontro na área sempre então você não foi em nenhuma taverna se encontrar com um monte de gente capuzada ou alguém veio falar contigo não não eu posso fazer uma fala eu entendo que é o seu pai que você tá preocupado mas a chance desse lugar virar um palco de guerra realmente é por baixo e se a nossa articulação der certo entre os devoradores de sombra e nós esses demônios sequer vão chegar em Jeovacuade então bom se der tudo certo ele não vai nem saber o que aconteceu e se não der se não der as pessoas tem que ter o direito de morrer se ele prefere ficar e morrer aqui do que se mudar e ter uma chance de viver é a escolha dele eu consigo fazer algum tipo de investigação pra ver se ele tava mentindo pra mim na última porque claramente não tava normal se tu quiser saber se ele tá mentindo cara vai um aí vai um eu posso encastar a zona of truth mas ele ainda assim pode tentar conversar tá ligado você pode tentar fazer o que é depois eu save e ele pode conversar também não mentir né é ele é é obrigado a falar a verdade então ele pode não falar nada ou falar tipo não quero falar sobre isso não pode não responder diretamente tua pergunta tá ligado você ah tu viu alguém daí ele fala assim ah eu só estive em casa talvez alguém foi em casa tá ligado eu vi pessoas também não deixa de ser verdade não deixa de ser verdade ele não ele é tipo campones não sabe como é funciona magia então não sei se ele saberia como pensar fora da caixa desse jeito é que cara assim tu tá sobre um efeito de zona da verdade beleza eu até entendo o teu raciocínio mas tu é incapaz de falar uma mentira então quando tu vai falar não fala entendeu tu nota que tem alguma coisa acontecendo que tu tá incapaz de falar certa palavra entendi eu posso fazer uma investigação só normal mesmo pode vai ser pra descobrir a mesma coisa daquele arcanismo então como tu falhou no arcanismo a cd vai ser maior dessa vez tá investigação normal né peraí cadê enrola o guidance também ah me dá tudo pelo amor eu vou me dá eu vou me dá eu vou me dá percepção ou é investigação investigação bosta investigação é zero percepção é um investigação meu deus do céu mais um d4 e um d6 né isso é vai tirar mais 10 aí mais 9 mais 9 ó 6 agora 3 precisam 6 ai jesus não 17 porra que porra é que o de arcana era baixo só que como tu falhou tá mais difícil de taxar entendeu tu não tá seguindo a linha de raciocínio que deveria tá zicado tá zicado cara alguém tem investigação proeficiente aí hum acho que eu vei isso não não eu tenho intuição é investigação não 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 rola pra esse assunto pra isso que eu quero não rola vai lá então ok Wilson a impressão que tu tem é que ele olha cabeludo ele pode tá mentindo cara muito provavelmente ele tá mas é porque ele deu uma disfarçada assim ele não né desconversou que nem que nem vocês falaram ali mas assim o que que aconteceu exatamente parece que assim alguma coisa ou ele ficou sabendo de algo ou veio alguma notícia ou alguém disse alguma coisa de ti pra ele assim tinha várias teorias mas algo mudou assim nesses dias que ele tá agindo diferente se eu usar sugestion e falar me conta a verdade em vista situação eu acho bom você usar me contar a verdade porque senão o bicho vai pegar tudo que se mentir velho cara ao invés dele fazer um save intro eu quero que tu faça um teste de carisma com pro ifc o cara tentando salvar o pai ameaça o pai até de morte não eu não vou não mais acredito nenhum só que vai ir à força e aí vai ser mais complicado é carisma tá 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 ligado pode falar não olha isso pelo amor de deus isso queria dizer podia rolar um save é o mesmo bom caraca 29 aí tá brabo o que que tu usa o sugestion o que que tu fala eu falo pai visto a situação que a gente tá passando né e que eu voltei aqui só pra só pra te só pra te encontrar e fazer isso acontecer eu sugiro que tu me conte a verdade do que aconteceu durante essa semana esse esse teste de carisma que eu pedi pra tu fazer é porque o que antes de tu usar tua sugestão nele antes de tu acessar a mente dele com a tua magia uma barreira alguma barreira mental pedindo ele de ser afetado por ti como tu tirou 29 tu conseguiu ultrapassar essa barreira ele tirou ele 14 no save tua cd 17 então a sugestion funciona ele vê que ele sente uma dor de cabeça ele dá uns passos pra trás ele quase perde o equilíbrio wilson vem pra início de conversa teram homens aqui eu falei para eles que eu preferia dar ouvidos ao meu filho do aquele grupo secreto então eles só lembro de um flash de luz e a próxima coisa que eu sei eu estava acordando em minha cama eu ia seguir eu não sei o que houve exatamente mas eu estava mais decidido ainda com a causa é preocupante é e como é que ele está depois de eu ultrapassar essa barreira ele voltou normal ou parece estranho ainda cara deixa quanto tempo dura o teu sugestion o teu sugestion na verdade dura até ele fazer o que tu mandou né tecnicamente ele já expirou tá agora que ele me falou que teve uma magia eu consigo fazer um outro tipo de art mecanismo porque ele me falou ah tem um maluco que deu um flash na minha cara e eu estou lele da cuca aqui se tu tiver um detect magical ou merda assim eu vou conseguir dar de spawn tanto tempo porra nenhuma e eu tenho de spawn porra seria um dispel magic assim o mais óbvio não tem nada eu também não eu tenho é o que eu tô querendo dizer cara eu boto a mão no obra do Wilson e digo se ele estiver com algum problema de mágica talvez eu consiga tirar eu vou eu vou te dar inspiração bard pra você usar nesse negócio e aí eu fui te esperando o Wilson dizer tipo vai faz o teu aí eu só olho pra ele de canto nem virar cabeça só olho pra ele assim de lado e dou um sim mate nele até me acordar peraí 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 cara mas tu não consegue dar um detect antes de dar dispel pra nós ver que magia que é ou não vale a pena não vale a pena a gente não vai saber não vale a pena já sabe que é alguma coisa tá ligado eu vou castar dispel magic ok dispel e vamos ser feliz vai castar com qual slot o cara foi bom de qualquer forma de qualquer forma deixa eu vou posso rolar pra ele ou vocês acham que é ele quem foi cheguei calma era o cachorro era o cachorro só rola a tua sabedoria e 20 mais sabedoria e o e o 10 3 que eu tô te dando vai seja feliz mais um 10 6 é o o normal aí 21 o suficiente consegue dissipar essa magia de nível bem alto que tava controlando a mente nossa de repente parece que o que é que houve que peraí fez um save save não é um teste quanto quanto que a tua seria 3 a menos mas ele tem o do coisa 3 a 3 a dá 18 18 18 18 é 18 é o suficiente ok Ah, tu consegue dissipar a magia mesmo? Isso aqui, saiu um peso das minhas costas? O que é que você fez aí? Eu apenas tirei a magia que estava sobre você, acredito que seu filho queira conversar com você agora mais claramente. Eu preciso que você me conte tudo o que aconteceu quando aquelas pessoas vieram aqui em casa. Ele não sabe. Mas antes da magia ser caçada, você não lembra? Só me lembro disso. Vieram até aqui, eles perguntaram sobre o que é que você... Falei aqui. Para nós irmos. Você consegue fazer um retrato falado de mais ou menos como é que essas pessoas eram? O que elas vestiam? Se você já viu alguma vez elas antes? Não, sim, eles são daquele grupo que eu havia ali me reunia de vez em quando. Na estalagem, às vezes em outros lugares. Isso. Eu entendo que você queira ajudar a sua vila, mas nós não temos tempo. É verdade, tá. As suas coisas já estão aqui no chão. E vocês têm que ir pegar um navio o mais rápido possível. Sim, é verdade. É... Vai, as suas coisas já estão aqui, eu já separei. Eu só preciso saber da carta. Se você tinha alguma carta. Sim, eu enviei a carta para o meu irmão. Não tem nenhum. Bom. Então... 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 É, ok. Talvez não seja... Não seja culpa dele. Talvez ele... Seja em missão. Ou talvez... Tenha... Você sabe como são os militares, talvez? Não tem específico para responder. Como eu... Tenho que ele... Eu vou estar. Atividade no momento, já que... A rainha já atacou o Kalistad uma vez. Pode estar preparando mais um ataque. Tudo bem. É... Ok. E a gente vai... Acabar indo para lá de todo jeito, então... Talvez eu faça os falhos com ele pessoalmente. É... Agora você tem que ir junto com o Abel. Para a Fortaleza. Esse é o Abel? Ele. Olha ele. Sim. Agora eu estou vivo. Ou quase isso. Não existe. Não. Vamos embora. Ok, ok. Eu verei você lá, então... Sempre. Logo ou eu volto? Ok. Eu dou um abraço nele antes de vocês irem. E... É isso. Não. Não adianta. Então... Eu vou levar o véio. E antes eu só olho para... Para a Embeku e pergunto... Você tem certeza que quer ir para a Kalistad? Ok. A hora de voltar é agora. Está brincando comigo, não é? Você acha que eu subiria e desceria aquela montanha se eu não estivesse determinada para ir para... Então, tudo bem. Boa viagem. E aí eu vou, tipo, só virar, assim, junto com o pai do Wilson e vou dar no pé. Dá no pé. Ok. Então, vocês não vão perder tempo. Vila de inverno. Seguir para a Kalistad. Então, vocês se despedem do Abel. Querem fazer uma despedida aí, cara? Querem parar? Coisa assim. Não. Ele não morreu, né? A gente só fez isso. Tomar conta lá do meu pai. Mas o Wilson está bem, tipo assim, não está legal, não. Saber que não recebeu a carta de volta. O negócio da vila ali, ele está bem abalado. Visualmente abalado. Com isso, então, você segue. Novamente, faça um teste aí de... Alguém de vocês faz um teste aí de persuasão, enganação ou intimidação. Aí os outros podem dar, tipo, alguém pode dar help, parada, tudo. Eu faço. Peraí, entre nós... É, menos o Abel. O Abel está indo para o outro lado. Qual é? Qual? Enganação? Enganação ou intimidação. Alguém vai me dar help? Alguém tem um desses três? Eu tenho intimidação, posso dar help. Então é mais 9? Não. Não, não. Help é vantagem. Não, eu digo... Qual que eu estou a... O meu é maior que o teu? É mais lado o meu. Acho que sim. O meu é mais 3. Mas guidance, se quiser... guidance é de graça. Se quiser se dá um bardic. Eu pego o último bardic da Abel aí. É, não. Eu vou dar um... Eu vou jogar de novo, já que é com vantagem, para ver se não é maior. Não. Aí... É o de 4, né? 4 de 6. 4 de 4, né? Opa, finalmente. 3. Vai, Pedraza. Vou colar aqui o meu com o mais... 7, tá? Ok. Esse foi o guarda mais difícil até agora. Porque os portões para entrar em Vila de Inverno já são complicados. Portões para passar de Vila de Inverno até Calistade. Ainda. Como é que funciona, tá? Quem vem pela estrada... Vê essa enorme cidade morada que é Vila de Inverno. Só que, além dela, só tem uma pequena estreita faixa de terra que segue caminho para a península. Nessa península, além de algumas florestas, algumas fazendas, algumas outras vilas menores, é onde está Calistade, a capital. Então, o único jeito de acessar por terra é passando pela Vila de Inverno. É por isso que vocês sabem que a rainha está atacando por mar, né? Viu? Só que, né? A não ser que vocês tenham um barco, vocês não têm como ir por mar. Porque as águas do norte são geladas. Seria... Realismo, assim, vocês passarem, tipo, horas nadando. Então, vocês... Tentam passar por esse guarda. Esse guarda é um pouquinho mais resistente para... Para deixar vocês passarem, mas... Acabou a intimidação. É uma jornada ainda de algumas horas, tá? Já que vocês... A pé. Vocês estavam cerca de umas oito horas. Pra ir da Vila de Inverno. Até vocês terem enormes... Pralhas de Calistade ao longo. Essa é uma cidade portuária. Então, ela está bem na ponta dessa península. Bem... Praçando o mar, assim, de todos os... E... Agora... Já que faz muito tempo que vocês não vão pra lá. Temos novidades já. Agora temos... Uma dica. Porra. Vocês vindo ali pela... Para de c... Ah, está mordendo. Como vocês podem ver... Ah... E acho... Passa... Dentro da cidade. Tem também onde... As fazendas... Do lado mais externo. Tem que é uma... Com certeza maior metrópole. A cidade... Quer fazer? Quer falar alguma coisa? Eu acho que... Acho que não. Quando vocês estão se aproximando... Perto... Do portão, assim... Afastado, sentado em uma pedra... Parece que meditando... Tem... Uma pessoa... Analisando... Ele de novo? Cliquei. Ah, não, não, não. Outra vez ou não? Não, não é isso. Belinho da... Dentro da cidade. Não, esse... Não parece... Tanto um humano. Ele parece mais... Uma mistura, assim... Humano com um caço. Quer dar uma descrição física aí... Do teu personagem, Marcos? Cara... Vocês estão vendo... Sentado... Em cima de uma pedra... Com uma cara de tédio... Imensa... Uma pessoa... Que vocês não sabem definir muito bem... Se é um homem... Ou se é uma mulher... Ele tem um cabelo... Bem longo... Preto... E a pele dele é verde... Com algumas escamas... Meio... Amareladas... E... E azuis... E ele tá vestindo... Uma armadura pesada... Que cobre o corpo inteiro... Então... É muito difícil... Ter qualquer referência... Ele tá sentado... Naquela rocha... E por algum motivo... Quando vocês passam... Ele parece olhar... Diretamente pra vocês... Quase como se o olhar dele... Rasgasse vocês no meio... O cara deu uma cena... Tipo... Opa... Molhei... Ele... Ele levanta... E vai andando... Devagarinho... Até vocês... Ele anda... Com aquela postura pomposa... E confiante... Ele chega até vocês e pergunta... Já encontraram? O que? O que? O que exatamente? Como assim? O que? Uma ferramenta... O que você tá falando? Que nós não sejamos aqueles... Que você procura... Olha... Eu entendo o que você está dizendo... Sarah foi muito específica... Um orque... Um Tiflin... Uma... Elfa... De pele escura... Aí eu olho pro... 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 Pro Ralflin... Pro humano... Você é humano ou é o Ralflin? Eu olho pro monge baixinho... É humano não... De você... Eu confesso que eu não lembro de ouvir falar... Mas enfim... É a primeira vez que esse grupo passa por aqui... Eu tenho certeza que não podem ser outras pessoas... Bom... Pela descrição... Realmente... Parece ser... Nós... Mas... Eu não entendo... O que exatamente nós teremos achado... O sol fez mal a ele... O quê? O sol fez mal a ele... Não... Claro que não... Com a pele toda... Cheia de escama... Não... O detalhe é que a gente tá no lugar mais frio... Do mundo, né... Bom... Eu acho que... Talvez vocês precisem de alguma... Explicação... Eu me chamo Serpentine... Sou campeão de Ksara... Prazer com o seu... E eu dormi por... Em que ano que a gente tá? Boa pergunta... Eu não uso meu calendário? A gente... A gente usa um calendário... Oriel? Cara... Vocês estão querendo demais... Vocês estão querendo demais... Cara... Hoje... Hoje é... O dia 26 de março... E... 223... 223 é muito pouco tempo, né? Vamos dizer aí... Ano 900 e alguma coisa... 960, vai... Tá... Pós-tia, Tati... Então... Quando... Quando o Timir fala 900 e alguma coisa... Eu digo... Uns 200 e poucos anos, assim... É... Enfim... Cara... Qual é o problema de vocês com a cama, hein? E... Eu... Eu deveria despertar... Quando a segunda crise chegasse... E ela chegou... Não chegou? Bom... Você fala da invasão de demônios... Isso! É... Ela chegou... Exatamente... Então... Vocês... Deveriam ter... Uma ferramenta... Ou uma pista... Ou alguma coisa assim... Que vá me ajudar a descobrir... Como eu destruo essa porra... Vocês têm? Como você destruiu... Cara... Você é o famoso quem mesmo? Desculpa... Perfentine... O campeão de Ksara... Olha só... Eu mostro o meu cajado pra ele... É o cajado mesmo, tá? Que bom... Eu... Eu olho pro cajado... Bom... Talvez seja você procurando... Desculpa... 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 Bengala... Sim... Eu olho pra ela... Você tá mostrando o torio, né? O rapaz... O rapaz perguntou... É isso que você tá procurando? A única ferramenta que eu tenho é essa aqui... Eu... Eu olho pra ele... Isso claramente não é mágico... Bom... É... Eu faço mesmo as coisas com ela... Eu faço mesmo as coisas com ela... Talvez... Talvez até o fato... Que você procura... A área não esteja completa... mas eu diria que nós temos algumas peças relacionadas a isso eu olho eu não sei se é bom ficar falando pra esse cara ele olha pro time eu sabia meu amigo verde você tá maluco a mãe serpente jamais esteve errada vamos, o que você sabe acho que por enquanto é suficiente que você saiba que nós temos algo para combater mas, bom acho que está claro que acabamos de nos conhecer, companheiro eu não sei exatamente quais são os seus interesses com essa ferramenta e ela é de muita importância para nós eu acabei de te falar quais são os meus interesses com a ferramenta ah eu te garanto que você não está mentindo também eu não te conheço olhei pra quem não está na conversa e falei assim, esses caras são esquisitos fazem 200 anos que eu estou dormindo esperando por esse momento e você suspeita da minha honestidade? bom bom, eu também nunca vi ninguém de 200 anos então, né meio que olha colega se você quiser nos acompanhar para o que vamos fazer aqui agora tem total liberdade nós não estamos ocupados e eu não vou deliberadamente entregar nada para você ok? vocês têm uma pista? temos algo que é importante para nós e que nós sabemos que vai auxiliar na guerra contra os demônios isso é tudo que eu vou dizer agora bom, então só pode ser isso bom seja ou não seja eu não tenho como afirmar pelo menos eu não estou lendo a sua mente eu não ia até agora, então acho que não bom, e para onde vocês estão indo agora? claro, está e eu vando como se fosse indo para lá eu aponto aquela cidade ali? sim não, ela está atrás dela no mar ali não tem cidade para lá você tentou nadar? se você não tentou você não tem como provar eu olho para ele eu vim de barco acredito eu sei ela está no fundo ela está no fundo do mar eu ainda estou mudando para aquela cidade ok eu começo a andar na direção de Calistade eu pergunto para ele tá, e você dormiu por 200 anos mas como? porque bom depois que eu me tornei o campeão de Ksara e descobri a verdade sobre o que aconteceu e porque nós abandonamos a nossa casa eu recebi uma missão o que é Ksara? só para começa por aí da mãe é um bom contextualização ancestral de todos os orgulhosos Quetzal legal ah, sim um Quetzal eu conheci dole já hoje aquele aquela aquele doce de padaria que é tipo arredondado não é? não parece isso você era um padeiro? entendi você é um padeiro? entendi se eu toquei uma rosca no meio do grupo tá tudo certo Eu acho que você tá bem longe da sua terra natal, então não sei se você chamar de campeão faria muito sentido por aqui. Eu sou o campeão de Ksara em qualquer lugar do mundo. É. Não, deixa ele tá certo. Bom, você tem alguém pra ver na cidade? Eu acho que talvez nós ainda possamos ser bem recebidos, mas com certeza vai acabar se provando errada também. Eu conheço um mago. Ele veio na viagem de barco junto comigo. Eu acho que talvez ele possa receber vocês. Bom, no caso do meu primeiro plano de ser recebido como herói der errado, pode ser um bom lugar pra começar. Herói. Entendi. Bom, vamos lá. O que poderia dar errado? É verdade, né? A gente já tá, tipo, perto da entrada da cidade realmente, e a gente entra, assim, num problema, e, tipo, dá pra ir indo até o palácio onde a gente já se foi recebido uma vez há muito tempo atrás. Cara, quando vocês chegam nos portões mesmo da cidade, ah, só pra dizer, ah, Marcelo, onde é que tá o teu personagem nesse momento? Tu já conhece, a única pessoa que tu já conhece é esse paladino aí, o Sempertino. Tá. Serpentine. Na taverna, bebendo sozinho. Serpentine. Isso, na taverna, bebendo sozinho lá. Ó, querida, ó, querida, serpentine, serpentine, caralho. Ok. Beleza, quando vocês chegam, então, no portão, ah, vocês podem ver aqui pelo mapa da cidade, né, ele tem, vocês tão vindo aqui pela estrada, a boa parte da cidade externa é, tipo, aberta, né, tem muros aqui por vários e vários quilômetros, mas aqui, ah, na parte aqui, da cidade interna, porque você tem muros e portões. Esses muros, assim, ó, mais ou menos uns uns 30 metros pra fora desse muro, tá cheio de paliçada, daquelas estacas de madeiras apontadas pra fora, vários e vários guardas postados, e os muros estão completos, os portões estão completamente selados. Mas, cada um deles, tá, muita, mas muita proteção, assim, tá quase em estado marcial da cidade. Mas, dá pra ver, tipo, a Rainha Vermelha chegou lá, dá pra ver um acampamento do lado de fora, assim, como se... Não, a Rainha Vermelha, ela já atacou por mar, ela não invadiu, tipo, por terra, porque, como eu disse, né, mais difícil invadir por terra, porque a entrada da península tem o... poderosamente ser protegido, aqui. Isso, é. Então, ela já atacou, já teve uma batalha, assim, que durou algumas horas, mas depois disso ela recuou. Só que, tipo, assim, foi, tecnicamente, uma meia-vitoria só de Calistade, porque eles não conseguiram destruir tanto, assim, as forças dela, e eles têm quase certeza que ela vai atacar em breve de novo. Tá, mas aí a gente chega próximo das paliçadas, e aí é possível notar que a galera tá, tipo, bem angustiada, com a parada e tal. Tem soldados a 30 metros de distância do portão, não deixando ninguém chegar a essa distância do portão. Mas dá pra entrar em contato com eles, tipo, não vai ser pra atacar um site, assim, né? É, com certeza. Bom, se for necessário se aproximar, ou seja, se for necessário falar com essa galera pra se aproximar, eu acho que a gente vai, né? Não sei se alguém vai querer, tipo, se infiltrar na parada. Não, acho que o melhor jeito é pela frente mesmo. Ser seguro, né? Tipo, oi, eu fui herói, vou sentar aqui. Será que ajudaria a tomar a chama do leão? Hum, talvez. Eu vou virar o leão, então. Quer dizer, mas ele também é elfo, né? Eu não sei se, tipo... Ah, é verdade. Vou virar o Abel, então. Boa. Boa, o Abel tava lá. Tá, eu acho que a gente vai se aproximando até o que for necessário, assim, e o cara dizer parado aí, autolava, como é assim. Beleza. Esse primeiro soldado ali, que se encontra, ele já parado. Dê bem a volta. A cidade está fechada para visitar. Atenção soldado, somos os heróis de Kalistad. Estamos aqui em uma missão. Sim, não é exatamente visito, mas de fato queremos ajudar. Ah, tenta outra. Não, é verdade. Nós... Bom, nós tínhamos de Kalistad há um tempo atrás, quando ela foi invadida por Orcs. E... Bom, eu sou um dos que salvou a cidade. Ele te olha assim, de cima a baixo. Você é um clérigo? Sim. Você consegue curar os feridos? Bom, sim. Com magia e sem também. Então você pode entrar. Bom... Servir aos homens do rei, do Yalmar. Lembrando os feridos da última incursão. Amigo, a gente já fez isso. A gente salvou a Kalistad a primeira vez que ela foi atacada por Yuzuki. Bom... Leon... Bom, Abel... Eu acho que... Não é necessário tanto cuidado, assim. Se há pessoas precisando de ajuda, nós com certeza poderíamos ajudar. Mas acredito que nós tenhamos liberdade para fazer o que... Precisamos também, né, da cidade. Porque eu preciso começar com o Yalmar também. É, mas ele falou que você pode entrar. A gente tá... Uma galera aqui. Pra entrar. Eu sou médico, rapaz. Não tem meus companheiros que vão entrar comigo, não? Pergunto pra o... Saudade. Eu sou médico, rapaz. Quem estiver disposto a... Quem tiver os talentos e estiver disposto a servir o reino, pode... Adentrar com certas condições. Mas se não são cidadãos de Kalistad, a cidade está fechada para... Eu não sigo a ninguém. Eu posso ajudar. Agora. Eu acho que no fundo nós serviremos ao povo de Kalistad muito bem. Exatamente. Então... Estamos aqui para o Jakaristad. E a gente vai entrando. Eu vou pegar e vou andando. Senhor. Pera um... Pera um segundo. Um segundo. Já passou. Ele chega perto de ti. Deixa ele chegar perto. Deixa. Dá um socão, assim, no meio da barriga. Ah, companheira. O que é isso? O que é isso, parceiro? Isso não é tão necessário, assim. Pra que essa violência? Ele só dá um... Me lembra alguém que eu dei. Vai, passa. Bom, se precisar de alguma coisa, estaremos dentro da cidade, ok? Eu vou entrando. Engraçado. Bom, passamos. Foi o mais fácil que eu achei. Ainda mais que nós estamos com... A Elfa. Cara... Ninguém viu. Ninguém viu, mano. Ela está toda esfarrapada, toda cagada, tá vendo? É, botou um jeito. Botou um cabelo ali. É, deu uma tapeada legal. Ela botou uma... Essa é a coisa mais simples de resolver. Ela está com o cabelo em manhã, eu escondei a orelha. Aí, qualidade, pô. É isso. Quando vocês adentram a cidade, a Embeku, prontamente, assim. Venham, venham comigo. Neste lugar. Eu sei que há alguma coisa aqui neste lugar. Por favor, me sigam. Tudo bem. Eu vou sigo não. Claro que tem. Tem uma cidade, pessoas. Tudo isso. Eu estou seguindo. Bom, vamos lá. Ela começa a guiar vocês. Ela anda por estrada, por caminhos ali, por ruas estreitas. E ela parece estar bem perdida, assim. Ela chega em qualquer curva, em qualquer caminho. Mais uma opção. Ela para um segundo, olha para os dois lados. Parece que houve alguma coisa. Parece que cheira alguma coisa no mar. E daí, escolhe um caminho. E assim, vocês percebem que vocês quase estão andando em círculos. Aleatório, que parece. Até que, de repente, ela vira para um prédio. Ela diz. O que? Ela já sai entrando. Eu vou entrando atrás dela e eu pergunto. Mas o que é aqui? Você entrou atrás dela? Sim. Eu acho que eu vou... Quando vocês entram, vocês veem a taverna. Pura, assim. Vocês notam que tem algumas fontes de luz entrando por buracos na parede. E, no geral, assim, ela tem muita sombra, muito... Pouca iluminação sensível. Vistas entrando. Vocês olham ao redor e vocês veem um monte de gente machucada. A maioria deles tem faixas, assim, tapando metade do rosto. Outros tem faixas ao redor do braço. Tem a perna, parece que nada. Muitos deles são experimentos óbvios. Que erram. Entre eles, tem um que não parece estar tão terrivelmente destruído quanto os outros. Trata de um meio elfo. Aí eu peço mais detalhes da descrição dele aí pro senhor Marcelo. Oh. Opa. Vocês estão vendo uma figura alta. Tá usando uma armadura leve, mas quase como se fosse um couro preto mesmo. Tá encapuzada, mas tem um cabelo grande, o cabelo tá saindo pra fora. É um cabelo branco. E ele tá num canto mais escuro bebendo sozinho. Tem a imagem dele também, se você quiser compartilhar. Não sei se tem todo mundo vendo. Aquele é o fichinho branco, é um fichinho branco, isso. Grande, bom nome pro personagem. Grande fichinho branco. Famoso senhor tabula raro. Ok. Tu nota, tu nota, esse grupo grande entrando assim dentro da taverna, parece estar em cerca de Umas cinco pessoas. E, enterando assim, meio que na frente, tem essa moça. Parece ser uma moça jovem, até mesmo pro... Apesar dela ter já a sua centena de anos, ela é uma elfa. Então, a aparência dela se manda jovem. Quando ela entra, ela parece estar olhando com um olhar preocupado. Um olhar de questionamento. Eu vou mostrar a arte dela aqui, mas só tenha em mente que ela não tá com essa roupa. Ela tá, ao invés disso, ela tá usando um... Sobretudo, assim, um capuz. Meio que como se ela estivesse tentando se passar despercebida, né, em meio a multidão. Ela entra e vai direto assim na tua mesa. Ela fica te encarando no silêncio por algum tempo. Eu chego logo atrás dela. Eu olho pro... pro Fischer. Bora! Eu olho pra ele. Eu não esperava que estivesse em um lugar como esse. É uma elfa, né? Ok. Pelas roupas dela, não sei se tá escondido ou dá pra ver, mas eu consigo reconhecer que é uma elfa. Consegue pelo olhar, assim. Talvez uma pessoa com o olho menos treinado tivesse dificuldade, mas tu olhando pra alguém tu sabe dizer se é humano, elfa ou meio elfa. Mesmo ela mostrando só a metade do rosto, assim, só os olhos. Certo. Instantaneamente, então, meus olhos ficam negros. Quando eu percebo. Eu... Caramba. Ela... Como um susto, assim, pra trás... Ela dá um passo pra trás com um olhar de espanto. Ela diz... Ah... Perdão. Eu acho que eu me enganei. E ela sai. E ela continua, tipo, meio que encarando as pessoas, assim, sentadas nas mesas. Eu acho que eu não sei se acostumar a frequentar esse tipo de lugar aqui, hein, Bicu? Porque... Bom... Desculpa com o modal também. Eu vou... Eu vou até o Fischer. O que foi que aconteceu? Elfa. Ainda assim, a garota parece inofensiva. Ah... Eu só... Escuto, balanço a cabeça. Mas dou um certo olhar amigável pro Serpentine. Nada demais. Bom... Lembra que eu te falei que... Alguém ia chegar? Lembro. Eles sabem o que eu quero saber. Ah, então vocês se conhecem? Ele é o cara que você disse que eu conhecia, que nem? Não? Uhum. Não sei adivinhar. Você dormiu pra 450 anos e você é o campeão de... Blalalá, blalalau. É isso? Não. Não. Ah... Apenas nos conhecemos algum tempo atrás, Mas... Mas não dormi muitos anos, não. Ah... Muitos anos não é tanto tempo assim, é... Pouco mais de uma vida. Como se já não fosse tempo suficiente. Ah... Eles estão com você então, Serpentine? Bom... No momento de que eu estou... Bom... Eu vendo que está tudo mais tranquilo, eles estão com Serpentine, então meus olhos retornam ao normal. E eu fico com um semblante um pouco mais neutro agora. Bom... Ainda irei te ajudar, conforme prometido, Serpentine. Quanto custou esse efeito especial aí? Aí tu pode pegar a magia das sombras aí, meu mano. Não, isso foi... Foi a ação do personagem. Eu... Eu... Eu olho pro Kalim e eu digo... Magia. Ah... Prazer, senhores. Meu nome é... Fischer Branco. Ele assumiu, cara. Assumiu, né? Ficou bom. O... 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 O Branco é por causa do cabelo? Oi? Ah... O... O sobrenome Branco é por causa do cabelo? Ah... Também. E pelo meu tom de pele? Ah... Prazer que conheceu também. Acredito que você tem o mesmo objetivo do Serpentine aqui, de aparentemente lutar contra os demônios. Sim. Mas fiquei intrigado com a Elfa, porque ela entrou e olhou pra mim como se estivesse me reconhecendo. Bom, pelo que eu me lembrei, a Elfa, a nossa companheira, ela estava procurando alguém em Kalistar também. Por que você não quer ser reconhecido? Como é que você responda? Hum... Não que eu não queira ser reconhecido, mas... Estranho chegando e me olhando assim... Não é um bom ponto... De começo. Certo? Isso... Não sei. Não sei. Hoje mais cedo chega um homem cobra falar um monte de pergunta pra gente? Eu não achei estranho. Bom, eu poderia te achar um pouco ingênuo. Mas... Serpentine... É tranquilo. Eu digo... Bom, mas... Voltando... A sua amiga já descobriu o que ela está procurando? Eu aponto pra Embeku onde que ela esteja. Vocês começam a ver o que está um burburinho assim na taverna. Estar tipo... Olhando assim... Encarando as pessoas por muito tempo. E daí tipo... Opa... Agora é você. Está indo. Bom, eu não tenho certeza e acho que nem ela tem. Dá pra ir andando até Embeku. Ou ela vai correr. Ok. Então eu toco no ombro dela e falo... Olha, eu não sei se você está... Com certeza achando a pessoa que você quer. Não tem certeza que é aqui, por sinal? Ela diz... Ela te olha com um olhar muito... Muito importante, assim. Se ela tivesse tipo... Muito... Perdida, assim... Ao gazar... Informação... Dos que ela está recebendo. Ela te olha e ela diz... Não, não sei. Mas parece que é. Mas ao mesmo tempo... Não sei. E daí tipo... Ela olha de novo para a pessoa que está na mesa. Tem... Uma mulher. Com cabelo longo, branco. Ah... Parece humana. Só que ela tem... Um braço bem distinto, assim. Que ela tem duas pintinhas na testa. Eu cheguei perto da... Da Elf. Pura lá, menino. Calma. E... Você não vai conseguir nada pra me desistir. Daqui a pouco você vai ter... Um palácio. Deu pra entender direito, cara. Cara, parece... Parece que ela é baixa d'água. É, pete aí. Minha boca, por causa da operação. Tá inchada. Não, é o microfone. Não, acho que é o microfone. É o microfone. Então é distância. É... Eu disse... Fica calmo. Você vai ter um palácio. Respire. É, concordo. Talvez eu possa relaxar um pouco. Aí, a pessoa que tá sentada... Mesa responde. Ela... Está com... Ah... Parece... Muito quanto nervosa. Ela está inquieta. Ela... Ela é... Ela é uma elfa? Ou é só tipo uma pessoa careca? Não, é uma... Uma... Parece uma mulher... Normal, assim. Ela tem um cabelo longo, branco. Só que ela tem... Ela tem traços... Assim, ela lembra tudo... Uma humana, tá? De forma geral. Só que... Ela tem, assim... Alguns traços que... Meio esquisitos, assim. Ela tem o cabelo todo branco. Ela tem um olhar... Um pouco mais... Aquele olhar, assim, de seriedade. Parece que tá encarando a tua alma. Quando olha pra ti. E ela tem... Ah... Essas duas pintinhas, assim, na testa. Tipo, parecem dois... Ah... Não parece ser, tipo... Uma... Uma tatuagem, nem nada do tipo. Parece ser algo natural. É filha do Mu. Ariel, eu vou usar... O meu Divine Sense. Um... Olha, assim, ao redor... Tu não vê... Nenhuma presença de uma criatura... Ah... Com essas características. Mas tu nota... Tanto ela... Quanto um outro indivíduo nessa taverna... Tem... Parece encarregar... Itens... Dessecrados. Objetos... O Alma... Ela... Mulher? Essa mulher na minha frente? Ok. Ela já tava conversando com a gente. Eu me aproximo dela e digo... Meus olhos tão brilhando, né? E eu pergunto... E você é? Ela olha muito sério pro Timir. Depois ela responde pra ti. Ah... Ninguém. Apenas uma mera... Tem gente da taverna. Eu... Eu olho... Eu olho pra ela bem sério e digo... Eu não acho que uma pessoa qualquer estaria em posse do que você está. Que é que eu estou em posse? Não sei. Mas eu consigo sentir a energia... A energia... A energia... Corruptora emanando. Eu não acho que seja algo de uma pessoa comum. Eu acho que você se enganou. Você deve estar me convocando com alguém. Eu tô com os olhos brilhando ainda e eu posso ver claramente. Eu olho pra ela. Não me leve a mal. Eu não acho que você é uma vilão. Eu só acho que você... É mais poderosa do que quer se mostrar. Ou é? Vou saber, amigo. Eu não sei quais são os seus interesses, mas... Minha, na minha doquim, parece ter bastante interesse em você. Então, se nos permite, eu gostaria que... Bom, se ela pudesse se apresentar e nós pudéssemos conversar calmamente. Seria isso possível? O Ariel, aqui é um bom lugar pra ter uma conversa, assim... Sensível, porque imagina se alguém tá escutando. Tipo assim, é possível que a gente tenha essa conversa sem... Ser percebido? Definitivamente alguém vai estar escutando, mas é muito difícil a gente convencer ela a sair dali, né? Exatamente. Eu chego pra mim e falo assim... A pessoa que você tá procurando. Você tá procurando ela por quê? Ela sabe de você? Ela sabe... Ou só uma sensação mesmo de qualquer pessoa que pode te ajudar? Tava falando isso pra Embeku, né? Sim. Eu não sei. Eu... Senti... Um chamado muito forte. Aqui neste lugar. Ela olha de novo pra mulher sentada. Mas eu não sei dizer o que é. Tá. Eu vou sentar na mesa e falar assim... Bom, a minha amiga sentiu um chamado muito forte. É... Isso leva a gente a acreditar que você pode ter um papel importante, né? Toda essa questão dos demônios e dos diabos que estão atacando o planeta. Então... Quer ter uma conversa? E depois eu é que pareço suspeito. Ela diz... Bom... Estou nos meus direitos. Estou de direitos de quê, filha? De ficar aqui. Bebendo a minha bebida e depois me retirar sem ser infortunada por você. Não sei o que é que a sua amiga está sentindo, mas... Tá, mas é que não foi isso que eu perguntei. Não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei. Se você está disposto a ter uma conversa. Como a gente sabe que você tem um... Item. É... Item... Eu nunca falei item. Eu só falei que eu sentia uma aura... Coisada. É, tá. Enfim, você tem essa aura... É... Optora. E você... A gente acha que você realmente pode ter um papel nessa questão dos diabos... E demônios. De toda forma. É apenas uma conversa, né? Quando ele fala isso... É... Eu consigo perceber algum semblante nela... Na mulher sentada. Aham. Alguma coisa? Cara, ela tem... Pra ver se ela reagiu. Ó, eu não mostrei ainda a imagem pra vocês, né? Vou mostrar agora, então. Estava segurando. Bom, já tem um spoiler ali na... Na arte, né? Como vocês podem ver. Ela não é uma humana. Ela é uma Kalashitar. Mas de aparência, assim, ela lembra muito uma humana, né? Ah... Assim, o que tu vê é uma mulher sentada. Assim, de todo mundo que tá nessa taverna, que tá machucado, ela tá perfeitamente normal. A roupa dela não tem um amassado, tá impecável, tá limpa. A pele dela tá limpa, ela não tem um machucado nem nada. E ela tá sentada naquela pose de... Tipo, de rainha, tá ligado? Ela tá sentada numa taverna suja, barata, como se ela fosse a dona do mundo. E ela conversa com vocês quase como dessa maneira. E quando tu pergunta isso, ela pode falar. Ela fala assim... Infelizmente, eu fui amaldiçoada com o dom da oratória. Então, eu gosto de ter uma boa conversa. É, é uma conversa... Eu não irei me retirar daqui e eu peço que vocês mantenham as acusações longe também. Mas ninguém te acusou de nada. Eu sei, mas eu já estou lidando a vez. Tudo bem. É... É uma conversa amigável. Eu faço uma... Um assinato pro garçom, assim, tipo... Traz um rincho com o apagado de novo. É, como assinato de amizade, você pode ter. Essa é por nossa conta. Ariel, eu vou deixar a Iris na mesa e eu vou dar um confere na outra pessoa. Vou pelo menos chegar perto pra ver quem é. Enquanto eu vou descrevendo aqui, enquanto eu vou pegando a imagem dele, que eu também não tenho que catar aqui. Que bom. Esse é um homem. Ah... Um homem, assim, já mais velho, assim, talvez. Vejamos, como é, cerca dos 40, 50. Ele não parece... Tipo assim, ele ainda tem um... Certo... Forte, né? Mas ele já apresenta, assim, certos sinais de... Da idade. E... Ele claramente é um Tifling. Ok. Ele está sentado no... No balcão. Postas pra ti, na hora que tu sentiu ele. A aura que eu senti não é dele, né? É que ele carrega alguma coisa, né? Tu consegue ver criaturas. Tu não sentiu nenhuma criatura diferente. Mas tu também consegue sentir a aura de objetos ou lugares. No caso, tu sentiu dois objetos. Tu estava com aquela mulher, a outra está com esse cara. Eu sento do lado dele, assim, ele está perto do bar, naquelas cadeirinhas soltas. Isso, no banquinho, assim. Isso. Eu sento ali do lado dele, né? Eu vi o porte dele. Eu pergunto... O senhor também já foi um aventureiro? Ele te olha. Isso. É, eu costumava ser um aventureiro. Eu... Eu olho pra ele e digo... Como eu... Eu acho que... Poucos tiveram a honra de ser um campeão. Eu tive essa honra. Ah? E de quem você foi o campeão? Você não conheceria. Quem disse? Eu tenho mais de 300 anos. Até que você está bem conservado. De fato. 200 anos de sono da beleza ajudam. Então? Não quer contar? Eu acho que é um assunto... Um pouco... Ainda... Doloroso. Sobre o meu passado, que eu prefiro não revelar. Espero que eu assim. Eu olho pra ele... Aí você vê que ele faz um... Um olhar um pouco mais sério, assim. Ele pergunta... E eu consigo ver a aura, né? Então eu olho pra... Pra direção de onde está emanando a aura... E digo... Guarda ressentimentos? E por que sentimentos não? Apenas... A sensação de que eu poderia ter feito diferente. E por que não faz? Agora é tarde. Você me parece bem vivo. Seria imprudente. Eu vou te contar um pouco da minha história. E aí? Você quer que eu conte em on ou... E a gente deixe em off. Cara, conte em on. Mas vamos voltar pra outra mesa. E daí depois a gente volta pra tua e fica intercalando. Ela... A mulher então pede pra tio Wilson pra se sentar. E meio que oferece assim pra todo mundo. Uma coisa que vocês notam é que ela não tira o olhar do Timir. A cada duas coisas... A cada duas palavras trocadas, ela olha pro Timir. Olha só. Eu me sento junto na mesa também. Olha só. Eu vou pegar a elfa. E vou sentar num lugar isolado. Vou tentar acalmar ela e conversar com ela. Ok. Perfeito. Tá, eu falo... Bom, primeiro... Eu acho que você parece bem... Interessado no nosso amigo. E eu acho que não é só porque ele é bonito não. Obrigado. Ele é apenas meia familiar. Parece que eu já o vi em outro lugar. Bom, familiar de onde? Eu acho que é apenas uma conhecida. Ah, talvez realmente seja. Eu não me lembro de reconhecer você também. É... O que eu mais me pergunto, né? Como uma moça como você, assim... Tão bem vestida... Tão bem portada, né? Se porta muito bem... Faz um lugar desse tão sujo e cheio de... Gente criminosa? Criminosa? Quem é que é criminoso? É, eu não sei se pessoas que não são tão... Você sabe o que eu quero dizer. Não sei. Estes... É... Estes homens... Deram... Partes de si... Para defender a cidade... De uma invasão externa. Eles... Estavam lá quando ninguém mais estava... Para impedir uma tirana... Terras... Terras... Outras terras... Estomar... Seu lar... Você não se chama de criminosa. É, eu acho que eu joguei mal. Eu joguei mal pelo ambiente. Mas a pergunta continua. O que você farei daqui? Por causa de estar auxiliando em casa de trás, amém? Eu, assim como outras... Dez mil pessoas... Moramos nessa cidade. Agora nos encontramos... Capazes de deixá-la. Talvez... Talvez daqui a cinco minutos... Um navio cheio de soldados elfos... Desembarque no porto... E comece a matar todo mundo. Então... Como eu não posso fazer... E eu também sou impedida de deixar a cidade. Então... Como eu não posso fazer mais nada... Eu... Estou bebendo. Algo de errado com isso? Perfeitamente normal. Mas por que você não pode deixar a soldar a cidade? Bom, primeiro... Seria um perigo. As entradas estão perigosas. Monstros. É demônios. Segundo... É difícil entrar e sair... Por causa daqueles soldados. O... O Jarls está... Tanto quanto... Paranoico. Com quem entra e com quem sai da cidade. Ele acha que qualquer um é um traidor e potencial. Bom... Talvez a gente consiga considerar nisso também. Nós somos... Breves conhecidos do Jarls. Eu acho que... Exatamente eu vou falar isso agora. Eu acho que... Eu sei que você conhece meu amigo. Bom... Bom... Só pra você, né... Contextualizar... Esse... É Timir... Um dos heróis... De... 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 De Kalistad. E ajudou a defender... A primeira invasão de... Uzug. E estava no palácio. Ah, é? Sim. Uhum. Talvez seja esse... Deve ser daí que eu conheço você mesmo. Timir, é isso? Sim. Então... Você tem... Uma posição importante aqui na cidade? É claro que não. Estou... Se eu tivesse uma posição importante... Talvez eu... Tivesse a confiança do Jarl para... Sair e entrar quando... Talvez eu tivesse... Dinheiro para pagar algum mago... Para me teletransportar para bem longe daqui. Mas... É verdade, mas... A sua... Bom... Os que me perdem de ti... Sua postura... E seu modo de falar... Não são de um comum. Alguma... Educação e posição... A senhora tem. Talvez não aqui, mas em algum lugar, não? Opa! Tenho... Lembranças... Que não pertencem a mim. E são úteis... Uma vez ou outra. Não pertencem a você? Se me perdem de perguntar... O que quer dizer com isso? Tem sonhos ou algo assim? É... Pode-se dizer que sim. Pois... Às vezes eu sonho acordada também. Então... Talvez esses sonhos sejam o fato da... Que trouxe a minha... Amiga... E aí eu olho para a Yaben Koo... E aí que trouxeram a minha amiga... A conversar com você. Você... Poderia... Despor do seu tempo... Para falar com ela. E talvez... Talvez... Talvez os seus sonhos... Sejam o que tem a ver com ela. Claro. Não. Se me permite, então... Eu... Vou tentar encontrá-la. Eu vou levantar... E vou até a Yaben Koo... E aí... Acho que pode passar para... Não. Enquanto vocês estavam falando ali... O... Kalin. O que é que tu vai falar para a Yaben Koo... Para tentar acalmar ela? Vê que ela ainda está naquele jeito... Assim... Nervosa. Parece que ela está tipo... Ansiosa. Assim... Quase tendo um ataque. Inspira, garoto. Fala para mim. O que está acontecendo? Não tem que insistir. Assim... Olha para mim. Preste atenção. Vai falando. Eu estou tentando... Vou capturar para você ajudar. Ela está assim... Vê que ela está com as mãos um pouco tremendo. Quando tu falou isso... Assim... Olha para mim. Ela já estava tipo... Com o olhar... Quase fugindo assim... Para outras partes da taverna. E ela foca em ti. De repente... Ela diz... Não sei... Eu... São como vozes. Mas eu não entendo o que elas falam. Às vezes eu recebo imagens na minha cabeça. É como se eu estivesse... Tendo lembranças. Mas não são minhas. Eu vejo Calistade. Eu vejo... Ruas. E... Quanto mais eu... Eu busco esses lugares no mundo real... Para mais... Mais outros lugares aparecem. Agora estou vendo essa taverna. Estou ouvindo muitas... Vozes. Como se fossem... Uma... Uma enorme... Como se fosse... Algum tipo de... Cacofonia. Só que eu não entendo o que elas dizem. Não parece ser um idioma. Eu segurei na mão dela. Isola isso. Esquece o que eles estão falando. Não... Não... Não vejo você tentar concentrar aquela coisa. Você tem tentado fazer... É identificar. Deixa passar. Isso é algum tipo de comunicação... Indireta. A gente vai entender isso. Só não bloqueia. Mas não... Não se concentra. Você consegue fazer isso? Eu não morro. Eu vou tentar. Ela fica ali um tempo... Então em silêncio. Assim de olhos fechados. Controlar isso da maneira que o... Calin sugeriu. E tu chega ali, Timir. O que que tu faz? Eu vou ficar alisando a mão dela... Para trazer a concentração dela... Para esse sentido. Tá, eu me aproximo. Eu olho para o Calin. Ver se ele responde. Com aquela cara de... Tá tudo bem? Mas sem falar. Sabe? Só... Naquela dada de ombro. Tipo... E aí? Eu olho para a cara dele. Como que diz você? Tá atrapalhando o clima. Bom, eu me sinto na mesa. Sem fazer muito barulho. E espero ver o que vai acontecer. Ela fica ali mais alguns instantes. Até que ela... Eu ainda não entendo o que que eles falam. Mas... De alguma forma... Parece que me chamam. Parece que... Vozes antigas. Pelo que você está me descrevendo. Ou é um motivo de vida. Ou é algum motivo de informação. Mas isso vem de um tempo diferente. Exato. São... Vozes. Pessoas. Que morreram. Olha, Helico. Eu... Estava conversando com aquela pessoa que você viu. Ela também comentou sobre uma visão que ela tinha. Não sei se pode ser a mesma coisa. Ou se tem alguma relação. Mas se é isso que você buscava... Talvez... Vocês se conhecessem... Como o Kalim comentou. De outro tempo. Era... Era mesmo? Bom, eu... Consegui abrir a conversa com ela. Ela parece que está disposta a conversar com você. Se você quiser... Tentar alguma coisa. Conversar sobre suas visões com ela. E ver se... É aquela que você está procurando. Acho que talvez valha a pena. Deixe-me... Deixe-me ir. Não acho, não. Eu não acho. Só vamos... Conversar. Levanta. Vai até a outra mesa. E elas ficam ali um tempo. E que elas se apresentam. Embeku. E se... Se apresenta como a Embeku. E a outra mulher só se apresenta como... Como... Ela diz que o nome dela é... É Zari. Isso... Elas ficam conversando ali um tempo. Meio que se apresentando. Embeku diz assim... Nós vamos... Para um local mais... Apontado, pá. Ela diz que tem uma espécie de... Ritual... Para... Acessar memórias. Pode... Realizar em mim. O paciente que a sua memória não é segura. Você não faz só. É... A gente pode ir junto? Verdade. Ela disse que... Nós são... Feito muito pessoal. Importante. Por mais que por mim, você não vai. Não, tudo bem. Vocês podem fazer em privacidade. Mas se a gente puder ficar do lado de fora... Já ajuda. Isso... Isso... Que isso não. Bom... E... Kalen, você tem algum problema com isso? Eu não estou entendendo. O que pode ser disso? Você não sabe nada. Eu tenho uma visão... Não é da medida que a gente está fazendo isso. Bom... Se você... Tem um chamado tão forte... Que está... Te atrai tanto a ela... Eu não acho que... Ela vai... Te fazer algum tipo de... Mal. Então... Não é chamado... Eu não acho nada. Eu não acho nada. A parede que eu estou... Com qualquer um zinho. Cara... Não dá para te entender. Por quê? Essa eu não peguei. Essa eu não peguei. É... É... Aparece o teu microfone... Tipo... Dá umas... Muitas distanciadas. Assim... Nada sai. E eu... Não tenho nenhuma ligação com ela. Eu faria o mesmo... Logarão de vocês. Não é essa a questão. Bom... Seria uma ligação entre as duas. Talvez. Também não acho que seja o caso. Não é essa a questão. Cara... Mas... É o que ela... Tá sentindo. Então... Não tem o que fazer. Não acho que ela vai querer ir embora sem fazer isso também. Aos que conhecem... Aos que conhecem a cidade. Tem um... Biblioteca. Tem um quê? Biblioteca. Eu vou lá com a MBQ falar com a mulher. Eu falo... Bom... Vocês podem... Ir em privacidade. Mas a gente vai... Ficar... Do outro lado da porta. Qualquer barulho. Qualquer coisa estranha. A gente vai entrar no quarto. Vão vocês. Vão vocês. Eu vou... Buscar algumas coisas. Conhece muito. Aí... Aliás... Eu tô indo atrás de uma biblioteca. Ou algum lugar onde possa ter livros. Existos... Antigos da cidade. Eu vou procurar saber... O que havia... Na cidade... Desde o princípio... Documentado até hoje. O que havia no local... Dessa... Dessa taberna que a gente tá. Ok... O... O... O Kalim, então... Vai até uma biblioteca. Começa a fazer umas pesquisas. Enquanto... A... A Mbeku... E a... Moça... Que se chama Zari... Vão fazer um... Uma espécie de ritual. Em um local afastado. Do lado de fora. Vão ficar... O Wilson. O Timir. E... O Fischer. Ou o Fischer vai fazer outra coisa. Fischer fica lá também. Então... Galera. Vamos só fazer uma pausinha. De 5 minutos. Já que a gente já tá jogando aí um tempinho. Pra quem quiser ir no banheiro. Tomar uma água. E com isso a gente já... Beleza. Vou lá com o próximo... Deixa pra mim. Tchau. E aí Tchau. 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 Amém. 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 Todo mundo de volta. Eu to aqui. É mesmo. É. Acho que só a ceca. A pessoa está coisando aí. E aí 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 Tô de 6 mil, mestre! Foda-se! Tô batendo, moleque! Tô batendo, moleque! Forti, forti! Haru, Haru! Fazer a chamada aqui, Ariel! Presente, professor! Fabiano! Tô aqui, tô aqui! Cadê? Demorou demais, já te dei falta hoje! Jorge! O Jorge não tá? O Jorge não tá! Tô aqui, tô aqui, tô aqui! Então tá aqui! Marcelo! Tô aqui também! Falta só o Thiago! Tô mutado aí, Thiago! Não sei se ele estiver falando mutado aí também! Nha! Ah, meu! Isso acontece! Tem mesmo que joga mais de anos que os caras falam mutado aí, né? Anos der, tô bem conhecida, né? É muito bom que a galera que costuma falar mutado é a galera que tem câmera, né? Aí você vê os caras falando mutado na câmera! Falando mutado! Muito bom! Meu, o ano zero já tem mais de um ano jogando! Essa campanha aqui, pra quem não sabe, já tem mais de um ano também, só que já mudou de gente tantas vezes! É, não, acho que a pessoa que tem mais tempo de campanha contínua é o... é o Timmy! É! E ele entrou depois! E ele entrou depois, pois é! O Marcy começou a jogar, só que saiu no meio, e depois voltou! E depois eu voltei! Eu passei, acho que um mês e meio, dois fora, só foi... Acho que foi mais até, não foi? Eu não lembro! Porque foi do... morreu lá no... É que a gente ficou um tempão sem... tipo, a gente... Desmarcava muita sessão! Desmarcar? Agora tá rolando certinho, que bom, né? Não, vamos... Vamo... 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 Rolou! Rolou, rolou um shot ontem... Uma galerinha lá... Bem... Só que eu não streamei nem gravei nem... Tô na nossa memória! Foi uma boas memórias! Beleza! É... Serpentine... Você está falando lá com a... Com um Tiffin sem nome até então! E aí eu... Eu começo a contar a história! Olha... Essa história... Começa... Mais ou menos uns... Trezentos anos! O tempo... Já é um pouco confuso, mas... Eu ainda era uma criança... Quando aconteceu! Nas... Histórias... Que o meu povo contava... Os primeiros de nós haviam surgido da união de... Ogma... E... Xara... Aqueles... Mais próximos de... Ogma... Chamavam de... Tortons... E... Aqueles mais próximos de... Xara... Se chamavam de... Quetzal... E por muitos anos... Nós vivemos sobre o casco de Ogma... Em paz... Mas aí... Algo aconteceu... Muitos de nós... Começaram a viajar para terras distantes... Receber visitas era comum... Sair... Nem tanto... Muito... Burburinho... Aconteceu... Muita... Discussão... Muita briga... Mas... Xara... Parecia... Certa de alguma coisa... E bom... Depois de... Algum tempo... Indo e voltando... Ela... Teve uma escolha... Decidiu que todos nós deveríamos ir embora... Alguns foram para outras terras, mas... Eu? Bom... O meu pai era um clérigo e nós... Acompanhamos Xara... Atravessamos para muito longe... Até um deserto... Lá em... Shinnok... Poucas pessoas... Um lugar inóspito... Para a vida... Mas... Nós sobrevivemos... Os Quetzal sempre foram... Ávidos usuários de magia... O tempo foi passando e... As notícias foram chegando... O... Nosso lar... Havia sido invadido... Criaturas de outro plano... Muito parecidas conosco... Alguém invadido o lugar... Eu ainda era jovem... Quando soube da notícia... Mas eu fiquei revoltado... Como poderíamos... Ter abandonado nossos irmãos e irmãs para trás? Eles eram menos dignos de salvação do que nós? Por que eles não podiam saber da verdade? Foi então que... Eu tomei uma escolha... A única pessoa... Que poderia das respostas que eu buscava... Era a própria mãe serpente... Então... Eu decidi que ali naquele deserto... Eu seria... O Quetzal mais forte... Eu seria aquele digno de carregar... O título de campeão... Eu devia ter uns... 20 anos talvez... Quando tomei essa escolha... E ela demorou... Já tinha mais de 100... Quando me tornei finalmente o campeão... Mas então... Depois de muito treino e muita revolta... Eu descobri a verdade... Sara... Havia nos tirado de lá... Não porque éramos mais dignos ou... Mais fortes... Ela havia nos tirado de lá porque ela havia visto o futuro... Ela havia previsto o que estava acontecendo agora... E... Para que nós tivéssemos alguma chance... Os filhos de Ogmar e os filhos de Ksara deveriam ser separados... Cada um deveria cultivar um tipo de força diferente... E um dia... Nós iremos voltar... Essa é a promessa... Depois que essa crise se resolver... Eu... Ouvi dizer na época... Que Ogmar tinha um campeão... Mas... A essa altura ele já deve ter morrido... Bom... Talvez quando o próximo surgir... Nós possamos resolver isso juntos... Essa é a minha história... Pelo menos uma parte dela... Fazem 300 anos que eu fui embora... Se eu soubesse da verdade... Talvez eu tivesse ficado... Mas... Eu fiz... A única coisa que uma criança poderia fazer naquela época... Fui embora... E agora... Eu sou velho e forte o suficiente para lutar... Então, meu caro amigo... Se o seu corpo ainda se mexe... Você tem tudo o que precisa para lutar... Só te falta... Coragem... Me surpreendeu... Que eu encontraria alguém tão... Secular... E aí... Não quero como ele... Coisas que... Realmente não... Não quero como ele... Não... Não quero pelas palavras... Mas... Saiba que se eu... Decidir... Resolver as minhas pendências... E acabar morrendo por conta disso... Por estar velho demais... A culpa vai ser toda sua por ter me encorajado... Eu olho para ele e digo... Assumo toda a responsabilidade... Meu velho... Já existem muitas vidas nos meus ombros... E aí... Meu Deus... Tô para entender porque... Tô... 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 Eu devo ir... Tenho... A minha própria batalha em curso... Ah, eu olho pra ele Você quer contar? A gente pode deixar pra uma outra hora Vou segurar aqui Eu olho Eu olho pra lá e digo, bom Acho que não tem pressa Fazia parte Temos grandes pretensos Maramos Fácil Pecadoria a mais Verdadeiras a outro Yeah Mas eles comentaram aí Tá agora E der Cada Tá agora Tá agora Tchau, que foda. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Mas não é só desfazer o que foi, não é só, tipo, parar de fazer. Eu não tenho como fazer o que foi. Sobre os meus ressentimentos, eu acabei vindo parar aqui. Por conta de se envolver com duas erradas, a gente quase morreu. Tudo errado. Avalanche. A montanha. Dá pra acreditar. Eu olho pra ele, assim, como uma avalanche numa montanha. Me parece estranhamente familiar. Pensei. Bom. Ainda assim, meu amigo. Apesar de... O passado ser imutável. O tempo é como um rio. Sabe, às vezes ele se esvai, enfraquece e fica sujo. Mas... Sempre tem água nova brotando. Sempre há mais tempo. Entende? Agora eu devo reencontrar os meus amigos e buscar pelos pedaços de algum artefato que eu não conheço bem a natureza, mas... Parece ser a chave pra que eu possa ajudar nessa crise. Tá bem. E você? Caramba, eu acho. Entendi. Hum. Eu... Eu olho pra ele e pergunto... Amor ou lealdade? Já foi. Tem um pique. Eu poderia dizer que era amplo. Apenas... Entendei. Eu... 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 Eu olho pra ele assim, tipo... Eu... Eu olho pra ele assim, tipo... E eu vou... Quando ele fica em silêncio, eu vou saindo assim, devagarinho. E vou encontrar... E vou encontrar com a galera. Eu acompanho. Eu acompanho. Então... E aí... Eu... 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 Bom, assim que eu vejo ele, eu dou uma cenada, tipo, tamo aqui Eu vou andando até eles, assim, e pergunto O que aconteceu? Bom, aparentemente Agora eu perguntei, eu não perguntei o nome dela Mas a moça do cabelo branco, ela tinha alguns certos sonhos, um novo parecido E aparentemente era o que a Imbeku também tinha E nós, bom, a Imbeku teve a ideia de fazer algum tipo de ritual, algo assim Dentro da casa, não queria a gente por perto E nós também não queríamos deixá-la sozinha, então estamos lá de fora Caso algo aconteça, estamos por aqui ainda Eu olho pra casa e digo Parece um tempo E essa história de sonho primoritório Me lembra Alguns ativinhos Sabe Alguns deuses costumam falar dessa forma Conhecem algum? Talvez sim Embora eu não tenha conseguido comunicar com ele Talvez Mas Conhecemos um Deus que nos deu Uma previsão que iria acontecer A chegada do Da evasão dos neurônios Não sei se é o que vocês estão falando Talvez seja Vale a pena perguntar se a garota sabe de algo Bom, eu acredito que não tenha entrado E não entrei na casa ainda É noite Estou de ouvidos abertos caso aconteça alguma coisa Mas o nosso outro companheiro Karim Não gostou muito da ideia Ele está buscando novas informações também Caso Toda essa situação seja mais problemática do que a gente acha Entendi Eu quero Eu quero Ativar O meu Divine Sense de novo Pra ver se eu vejo Uma aura divina nesse lugar Cara, tu não vê Nenhuma aura Ter aquele Mesmo objeto Que está em posse Então Se os meus olhos brilham rapidinho E eu Desativo eles Logo mais E eu vou ficar ali Esperando o resto do pessoal Vocês Façam Pelo menos Da de fora Foi isso? Não, acho que a gente só Eu vou perguntar Se é uma boa ideia É só ficar esperando mesmo Não sabe o que está acontecendo Dentro da casa Depois que ele falou isso Eu vou ligar Um Peraí Cadê? Eu não tenho o Divine Sense É, não só o Paladino que tem Sabe se tem uma aberração Celestial Elemental Feio Finge Dead Se o Barbarino Se o Barbarino der errado E sei lá Invocar um troço muito estranho Tá ligado? Sim E aí Eu vou deixar ele ligado Por 10 minutinhos Assim Mesma resposta Que eu dei Pro Perpentear Não vê nenhuma criatura Mas tu consegue ver Se tem um objeto Ou local No caso Tem um objeto É Não está a 30 pés Assim Mas vamos dizer Que tu sentiu Enquanto ela estava Próximo de ti Sabe que se trata Daquele Mesmo objeto Que já foi mencionado Bom Aparentemente Não tem nada de errado Na questão de absurdos Ou de algo divino Interferindo E Pela conversa Que eu tive Com as duas Não me parece Que nem as duas Vai machucar a outra Então Não Não há motivo Para mim estressar Na realidade O que elas disseram Que fariam? Era algum tipo De ritual Ou algo parecido Não sei que as duas Tinham um tipo De visão Calina acredita Que elas estavam Vendo algo De um tempo Diferente Bom Então Talvez Elas demorem Dias Ou Horas Quanto tempo Vamos esperar ali Do lado De lado Vamos Deixar dar uma Horinha Pelo menos Assim Passa-se uma Hora Nada Eu vou mandar O imp Lá Lá Para dentro Tava demorando Demais Vou Eu Eu falo Para ele Rupert Acho que Está demorando Demais Consegue dar uma Olhadinha lá dentro Ver o que está acontecendo E vi Ele lá Para dentro E Vasculha Por todos E volta Correndo Para Wilson Não tem Ninguém Lá dentro Ah Pronto Porra Eu Eu Entro Vou Entrar Lá dentro Agora A gente Vai Ter Que Entrar Não é Um lugar Muito Grande Vocês Conseguem Ver Velas Que Queimaram Por algum Tempo Ali E Alguns Símbolos Alguns Ingredientes Plantas Pensos Que normalmente São usados Em Rituais Mágicos Mas Vocês Não Vem Nenhum Eu Consigo Sei lá Usar algum Tipo De Conhecimento De Herbalist E tal Entender Para o que Exatamente Teriam sido Feitas Hoje Qual Até Religião Pode 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 Ok Exatamente Pode ser Um Religião Porque É Magia Divina Tá 3 Wilson É Não Eu Tenho Religião Também Posso Tentar Eu Não Tenho Nada Pera 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 Vou Te Dar A Bard Expiration Antes Quis 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 Metê Lhe O Gaidens Também Para Garantir Eu Dou Um Gaidens Para Nosso Maradona Ó Dezoito Meu Deus Doceu Dez Onze O Paladino E O Clérigo Falhando Em Religião Eu Tirei Dezoito Alguém Ai Que Ah O Seu Foi Dezoito Ah Tá Não Esse Cinco Foi Pra Wilson Deu Pra Quem O O Onde Do Do Wilson Ah Tá Tá Dezoito Ok Ok Tu Sabe Wilson Muito Provavelmente Se Trata De Magia De Conjuração Qual É Não Foi Eu Foi Eu Te Meio Foi Mal Ok Trata De Itos Pra Magia De Conjuração Entre Usos Também Tem Mais Teleporting Meu Deus Meu Deus Bom Eu Dou Essa Espalhada Assim Tipo Eu Não Gostei Identificar Quem Encastou Né Só Tipo Realmente Parabéns Agora Agora Em off Não Reconheceram Esses dois Personais Cara O Humano Da Taverna Eu sei Que é Um Dos Demônios Que a Gente Enfrentou A Menina De Cabelo Branco Eu Reconheci A Menina De Cabelo Branco Eu Pensei Que Fosse A Que O Balazar Viu É O Cara O Cara Da Taverna Eu Imagino Que Ele Seja O Que Brava Grandão Lá Dos Demônios Acho que Tu tá Confundido Né Dos Demônios Dos Cultistas Sim Sim Mas Tinha Os Nomes Dos Demônios Beleza Ele Queria Lembrar Porque O Personagem É No Mas Na Primeira Aventura Foi Isso Sequestrado Eles Iriam Ser Sacrificados Esses Eram Os Dois Cabeças Do Moça Se Chama Zariel Ela É O Nome De Zari Vocês Sabem De Um Demônio Poderoso Da Lord D&D E O Cara Se Chama Asmodeus Ah Esse É O Asmodeus Nossa É Que É Que Eram Os Dois Mais Picas Depois Tinha O Shifter Lá Que Era O Mephistophane Que É Mais Um Só Que Ele Tinha Morrido Logo No Começo Acho Que Era De Spater Acho Que Foi Coitado Do Belial Que Tinha Agora 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 Tava Óbvio Que Ela I I Se 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 Estrada É Eu Não Tava Com Vocês Veja Bem Pra Falar Nada Mas O Calim Tava Cantando A Bola Desde Inicio É Que Assim Se Fosse O Abel Essa Mina Já Tinha Mido Que Esse Papo O Abel Já Tinha Rasgado Ela Já Foda Isso No Meio Da Taverna Caguei Ah Que O Wilson Acreditando Bem Nas Pessoas Pô Ele É O Otimista Vocês Entraram No Tempo Não Vem Fodeu Não Eu Digo É Simples Talvez Eu Tenha Uma Pista Ela Estava Contra Pessoa Eu Tive Nenh Oportunidade De Dar Apulinada Na Elfa Que Isso Que Isso Que Isso Eu Vou Chamar O Serpentine De Lado Assim Falar Só Pra Ele Assim Falei Que Eles Eram Ingenos Pois É Bom Eu Tenho Uma Suspeita Deixa eu Só fazer Uma Pergunta Enquanto A mim Enquanto A mim Eu Estou A Beleza Estava Procurando As Informações Na Biblioteca Assim Tu Procura Bastante Sobre A História Do Local Tu Descobre Que A Lestade Foi Construída A Cerca De Uns 300 Anos Atrás E Que Só Recentemente Ela Se Tornou Uma Cidade Grande Uma Capital E Eu sou Mais Velho Que A Cidade A Cidade Humana Né Cara Que Apesar De Já Terem Tidos Muitos Combates Muitas Guerras A Cidade Nunca Foi Conquistada Por Nenhuma Força Externa Sobre Aquele Local Em Específico Aquela Taverna Não Vê Nada Nada Relevante E Tu Mais Encontra Que Te Chama Atenção É Que Existe Um Mito Uma Lenda Que No Vale Esquecido São exilados Muitas Pessoas Que Entre Aspas Não Se Adecam Asse